Aqui é a minha casa, assim, eu tive um problema na minha vida, assim, eu parei de treinar, felizmente eu me envolvi com draga durante 5, 6 anos, poderia ter ido mais longe, aí parei de fazer as reformas na minha casa, mas acho que o importante é que eu tô vivo, entende? E o cair é do homem, né, o levantar é de Deus, e eu acho que o aprendizado é pra vida toda, então a gente tá sempre aprendendo com as derrotas, né, as derrotas que eu tive nos ringues de jiu-jitsu aí, né, dentro dos tatame, eu também tive na vida pessoal, isso daí é bom os alunos que estão entrando aí pro mundo da luta, saber que isso pode acontecer também na vida de vocês. Aqui é a minha casa. E aí, meu pai? E aí, meu Deus! E aí, meu Pai? Tudo bem? Beleza? Prazer. Mãe, Pai? Mãe, vai ficar aqui. E aí, Leandro! E aí. E aí, meu? É minha mãe. É, bebou a cerveja. Ih, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Aí. É, que é vista. É, que é vista. Tudo bom. Aqui é o tatame, o tatamin que eu tenho aqui em cima, faço uns treinos aqui de vez em quando, dou umas aulas aqui, chega mais. Minha casa é no miolo do morro, olha lá a vista lá. O negócio dele era a dança. Onde que eu levava o Tererê no campeonato de dança? Quando ele não era roubado, ele ganhava. Ele era dançarino, o Tererê sempre tinha a gangue dele, aqui fala bonde. Então ele tinha o bonde dele de dançarino. Na escola, a minha esposa era chamada atenção porque ele dançava mais do que estudava. Eu já acompanhei ele alguns campeonatos na faixa amarela. Fiz um campeonato que eu fui sair para tomar uma cervejinha, quando eu voltei ele já tinha ganhado tudo. Quer dizer, era coisa muito rápida, sabe? Teve um momento na carreira dele que ele, eu acho que na faixa azul já, ele começou a acreditar que ele era o melhor da categoria dele. Ele começou a entender que ele era o campeão. Então ele passou a entrar no tatame como campeão e se portou como campeão. Ele se posicionava como campeão. Quer dizer, da amarela ele pulou para a azul, eu vi vários campeonatos dele da azul, sabe? Ele lutando mundiais, o ginásio lotado no Tijucatênis Clube. E ele não lutava só o peso dele, lutava os absolutos. Aquele cara que foi com uma formiguinha, né? Ele não tinha dúvida que ele podia ganhar de qualquer um. Tanto no peso quanto no absoluto, entendeu? Ele lutou muitas vezes com atletas mais fortes do que ele. Melhor tecnicamente. Mais preparados, mas não ganharam dele. Porque a vontade dele de ganhar era maior. A certeza dele de ganhar era maior. Ele tinha mais convicção de que ele era o vencedor e não o outro. Eu tenho aflito até hoje, né? De ele ganhando esses campeonatos na azul. E da azul foi muito bom, sabe? Eu ficava louco. E quando ele ganhava a medalha, eu chegava com aquela medalha ali e me emocionava muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente está tendo um momento aqui onde eu tenho esse momento com meus primos, meus sobrinhos, eles são filhos das minhas primas, o momento que eles saem do colégio a gente forra esse tatame aqui em casa, onde a gente faz uns detalhes de técnica, eles treinam comigo na academia, lá no meu projeto, mas a gente faz esses treinamentos aqui em cima, pra eles pegarem um pouco mais de posições, pra chegar na competição e eles estarem mais. Eles vêm competindo direto, isso daqui acabou de fazer as competições aí, ganhou ouro, prata, bronze, está se destacando. Me acorda dia de domingo, bate lá no quarto, minha mãe, seus primos estão lá em cima te esperando pra treinar. Chega aquele jatão de kimono aqui, eles mesmos montam pra Thames, é um incentivo pra eles, perderam os pais cedo, eles mesmos que procuram estar treinando, isso é legal. Acho que o básico é o mais importante, o básico, os estrangulamentos, a postura, né? Eu acho que a criança tem que ter um jogo alegre, entendeu? Independente deles finalizarem ou serem finalizados, eles tem que ter um jogo alegre no jiu-jitsu deles. Eles estão competindo direto, meus primos vêm competindo direto, vêm ganhando medalhas de ouro. Ah, eu acho que eles vão ser campeão sim, se não for no kimono vai ser no futebol, porque eles batem uma bola boa também. Mas o que eu tento passar pra eles é isso, a alegria no que eles estão fazendo. Não, você tem que ser bom no jiu-jitsu, você é obrigado a treinar jiu-jitsu, não. Tem que ser por alegria, tem que ser por hobby, entendeu? Tem que ser por amor. Enquanto eles estiverem fazendo por amor, eles vão ser bons nisso. Tchau, tchau.